Talvez você não faça ideia, mas São José do Barreiro é daquelas cidades que guardam histórias e escondem paraísos atrás de suas montanhas. A gente precisou morar fora por 8 anos pra entender que a nossa região é incrível. Sejam bem-vindos ao episódio número 4 de Vamos Fugir Pro Vale. Na Serra do Mar, bem no meio entre Rio e São Paulo, São José do Barreiro faz parte do Vale Histórico e preserva casarões antigos, que são verdadeiros museus vivos, da época em que o Vale do Paraíba era um dos principais produtores de café do Brasil. Mas se a história não é muito sua praia, fica tranquilo que o mergulho também tá garantido. O Cachoeirão e a Cachoeira da Mata ficam próximas da cidade e tem fácil acesso. Mas é dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina que fica a mais linda de todas. Mesmo com esse temporal, a Cachoeira do Santo Isidro não decepcionou. Imagina esse lugar com sol, gente. Aliás, sabia que o parque foi reconhecido patrimônio natural e cultural da humanidade pelo Unesco e é considerado paraíso de trekking no Brasil? Lá tem trilhas desde 2km de percurso até as que duram dias, como o famoso Caminho do Ouro que liga o Vale do Paraíba a Mambucaba, no litoral do Rio. Quem sabe numa próxima a gente encara? Pra deixar esse rolê todo ainda mais raiz, a dica é ir de fusca ou de combi com o Lucas da Bocaina Experience. Ele faz um trabalho super massa de mostrar as belezas da terra dele pros turistas e ainda leva o pessoal pra experimentar as delícias da culinária caipira. Não sei vocês, mas a comidinha caseira feita no fogão a lenha ou a costelinha com molho de goiabada que a gente comeu ao ar livre na frente da praça foram decisivos pra que o Barreiro ganhasse um espacinho no nosso coração.